Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos para mais um EP da novela do Boss aqui no canal. No EP de ontem, chegou o Kakázinho Pakon, eu tava com uma dúvida realmente, se colocaria o erro ou ele, acabei escolhendo o Kaká, né? E pra mim aqui agora falta somente uma tarefa pra eu pegar o Gulliter, que no caso é completar os 10 mil gols e se não me engano falta eu acho que somente uns 10 gols. Então eu vou fazendo aqui uns 9, 10 gols, completo a última tarefa e vamos resgatar hoje aqui o Gulliter. Então deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal e também ativa o sininho se você puder e quiser, vire um sobrinho do Boss, membro do canal, é muito importante. E amanhã, ó, vai vir um podcast especial com participação do JB, do canal do JB, se tudo der certo, tá? Eu vou gravar hoje aqui, se não vai ser com eles por causa de tudo errado, beleza? E vai ter uma live também com o lançamento do meu projeto novo aqui no YouTube, hein, mano? Então, velho, conto realmente com vocês na live de amanhã e no podcast de cedo, tá bom? Então, vamos falar eu e o JB sobre um contra um, né? E vamos que vamos aqui. Agora, comenta aí vocês, mano se já pegou o Cacau, vai pegar, já pegou o Gulliter, vai pegar também, qual posição você vai escolher ele e tal, tá bom? Eu vou até arrumar um tempinho pra responder os comentários esse fim de semana, mas, né, de resto é isso aí vamos completar aqui os gols. Beleza, fiz aqui 14 gols, aí como pode ver aí, ó, completamos a missão Gol Ias, que nome zoado, mas enfim o importante disso aí, né, é que agora tá completado tarefa de concluir academia, 10 mil gols, jogador lenda, não sei o que porque é tudo concluído aqui, tá bom? E se por acaso você precisar de ajuda aí pra completar a era final do Gulliter, temporadas chama aí no WhatsApp lá, a gente negocia um valor e eu passo pra você, tá bom? E agora, vamos resgatar o Gulliter, né? Desde quando foi lançado o Gulliter, eu vi as posições boas aqui, né? A catacante é bom, o zagueiro é bom, o GMI é bom também, é uma carta absurda porém, a que eu realmente vou querer vai ser a versão de MC, né, que é a versão original dele e a carta aqui em si é absurdo, né, velho? Super equilibrada, com atributo especial bom, altura boa, dedicação alta média então, com esse Gulliter aqui do meu formação, o time vai ficar 4-3-3 com o meu de campo full Icon Prime, velho, quem diria? E aqui em casa, mano, tá uma barulheira da poxa, velho, eu tenho uma raiva porque é só começar a gravar, começa a gritar ali, não sei quem aqui, puta vida, meu Deus do céu mas, vamos que vamos aqui, Gulliter na conta e o bom, né, de se colocar o Icon Prime de graça na conta é quando chega, ele demora, mas quando chega, dá uma satisfação a mais então, tá assim, o time atualmente com Beckham, Kaká e Sabitzer infelizmente, o Sabitzer vai sair aqui e eu acho que vai acabar virando XP no Kaká, viu, mano? Poxa vida, por enquanto, o Sabitzer aqui no banco por enquanto, somente mas eu acho que em breve, caraca, tá bonitão, mano tá bonitão, velho mas eu acho que em breve, ele vai virar XP ou pro Kaká, ou pro Gulliter pra algum, alguns jogadores aí, né aí, beleza, achei que tava dando pra upar tem que vender o Mbappé depois também, né, pra recuperar algumas coins mas, enquanto isso, vamos upar aqui alguns impulsos, né como, por exemplo, o impulso de motorzinho quero ver até que ouve que se chegar upando impulso aqui nem me toquei nisso aí não mas o Beckham é o Gulliter, meu impulso, legal beleza, o P use impulso aqui com isso vamos para, voltamos, na verdade pro 1.3.6 eu vou dar algumas class aqui também e pode ir o, hein, cara, desperdício agora eu entendi, porque não subiu um over também, né esqueci de transferir a class, já ia esquecendo, na verdade transferir a class de sabido e ser pro Gulliter não dá uma dessa não, bosta, dá uma dessa não, bichão vamos lá agora sim, pô até assustei mas 4 class vai pra 1.3.9 eu acho que eu não tenho XP pra dar 4 class XP não, class pra dar 4 class pior que eu tenho, mano da hora, lindo vamos conseguir chegar aqui já hoje no over 140, hein, mano que lindo eizinha, queremos já outro Icon Prime de graça, hein pode mandar dessa vez um atacante ou um zagueiro mesmo pode mandar um zagueiro fechou e com essa outra class no KK aqui batemos 1.3.9, né e vamos subir um pouquinho agora também aqui a parte dos benefícios juntei uma quantidade boa de benefício aqui vamos pegar um aqui com o ger bônus ai, eu pego mais ou pego ou pego isso aqui então vamos pegar mais um ger bônus e vamos pegar o resto aqui de entrosamento máximo ou pego mais um ger bônus ou pego entrosamento máximo ah, velho, não sei vamos pegar entrosamento máximo, vai fechou e com isso aqui batemos então, né eu acho que o ger 1.4.1 com 228 entrosamento tá ficando legal, hein, galera meio que um full prime falta só eu upar todo mundo aqui pro over 102 over 100 ali mais ou menos, né deixa eu upar rapidão o Messi aqui é, por hora é isso aqui mesmo, né vamos estrear agora no meio de campo novo no 1 contra 1 ó, primeiro jogo que eu jogo aqui, velho no 1 contra 1 desde que reiniciou a temporada então faz aqui uns 14 dias que eu não jogo, mano tô bem frio, hein vamos jogar aqui no ofensivo e ver o que vai dar é, o time bem mais fraco que o nosso, né cervejeiro de direita caraca ó, o gulitão ali, velho ó, o gulitão ali, velho não pode deixar o cacá sozinho assim, né cacazinha nossa, olha que bolão do cacá ai, 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 ai que delícia mereceu até um gemidinho, hein de leve, de leve, de leve, de leve só pra deixar claro, galera só pra deixar claro, galera mais que uma obrigação vem esse joguinho aqui, né claro que desgraça pode acontecer mas o meu time é muito melhor que o dele então, tô fazendo o dever de casa tá bom, né, galera acho que tá bom por aqui então, mano espero que eu tenham curtido e as mudanças tá bom, em breve tentarei o pautinho pulver maior tô voltando a listar cartinhas aqui agora e por hora é isso, meus lindos amanhã podcast do boss especial por favor, não percam projeto novo também na live de amanhã não percam também, beleza e de resto é isso valeu que eu vim até aqui se inscrevam no canal ativem o sininho e falou valeu, fui e tamo junto, meus lindos